Qual o valor de 60% de um ano? Nós vamos usar aqui 360 dias como sendo um ano, o ano comercial, porque senão não vai bater com as respostas, é assim que eu sei que é 360. Vamos multiplicar por 60, toda vez que você quiser achar 60% de um número, você multiplica por 60 e divide por 100. Vamos simplificar esses dois zeros de baixo com os dois de cima. Agora é só multiplicar, 6 vezes 6 dá 36, vai 3, 6 vezes 3 dá 18, 6 vezes 3 dá 18, com 2 vai dar 21, certo? Com 3 dá 21, portanto ficou a letra C. Tá bom, gente? Preciso do seu like, preciso que você ative o sininho, notificações. Quer aprender muito mais de matemática? Vai na descrição lá, tem muito mais para você que quer avançar na matemática.